Dá o sorvete? Não! Tá bom. Ah! Força! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que pensar, não. Eu tô fazendo a balsa. Não para, não. Deixa eu guardar o sorvete Deixa Opa, opa Olha quem está aqui, se não é meu amigo assistente O que está fazendo aqui sozinho, rapaz Nessa parte, deserta Está fugindo da esposa gastadeira, né? Olha, vai começar a caminhada relaxantilha Eu estou relaxantilha mesmo, sabe? Não fica assim não, rapaz, isso é normal Pode abrir o teu coração, fala pra mim o que está acontecendo Então, ah